Bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente não vai resolver um problema, a gente vai falar um pouco das principais sevianas do triângulo, para a gente ir juntando mais, um pouco mais de propriedades interessantes para poder resolver problemas mais legais. E aí, conforme a gente for avançando nessa pequena parte da teoria que a gente pode fazer durante essas aulas, a gente vai trazendo problemas mais legais para a gente resolver nas aulas seguintes. Então, eu vou começar falando da bissetriz interna do triângulo. A bissetriz de um ângulo, a gente já sabe o que é a semirreta que divide esse ângulo em dois pedaços iguais, como foi feito aqui, por exemplo. Imagina que eu não tenho esse lado aqui, ABC passou a ser um ângulo só. E aí eu estou traçando aqui a bissetriz desse ângulo. A propriedade mais bacana de bissetriz aí é esse teorema que eu escrevi. Se eu pegar um ponto P qualquer dessa bissetriz, no caso aqui eu chamei de beta B, porque ela se refere ao vértice B, se eu pegar um ponto qualquer dessa bissetriz, a distância desse ponto, eu vou pegar já o ponto P e colocar aqui, vou pegar um ponto P qualquer, que eu peguei no interior do triângulo, mas na verdade não precisa, vou pegar um ponto P qualquer da bissetriz do ângulo B, a distância de P até o lado BC e a distância de P até o lado AB são iguais. Como que eu consigo provar isso? Não vou fazer uma demonstração rigorosa, porque não é o que está interessando a gente no momento. Mas é muito fácil, você vê que quando determina a distância do ponto P até uma reta, esse segmento incide perpendicularmente nessa reta. Agora eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, um ângulo de B sobre 2, e esse ângulo aqui também B sobre 2. de maneira que esse ângulo, que eu vou marcar aqui em roxo, esse ângulo, ele é o complemento de B sobre 2, porque eu já tenho 90 graus aqui, para completar 180, falta 90. Então a soma desses dois tem que ser 90. Ou seja, o ângulo roxo é o complemento do ângulo B sobre 2. E a mesma coisa acontece nesse outro triângulo. O ângulo que vai aparecer aqui vai ser o complemento do ângulo B sobre 2. Portanto, esses dois vão ser iguais. E agora, pelo caso, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos, esse daqui, e esse daqui são iguais. E se eles são iguais, os lados opostos aos ângulos iguais são iguais de maneira que esse tamanho aqui validei, e esse também validei. E está mostrado a nossa propriedade, que ajuda bastante a gente na hora de resolver problemas. Continuando, vamos falar agora de uma outra seviana. Bom, seviana, eu não cheguei a falar para você, mas seviana é qualquer linha que passa pelo vértice do triângulo, e não é paralela ao lado oposto. Nenhum lado, o ideal seria ser nenhum lado do triângulo. Então, essas são só as sevianas que têm uma propriedade, propriedades interessantes. Essas que eu estou falando são as que têm propriedades interessantes. Mas existem outras sevianas que não têm propriedade interessante nenhuma. Está certo? Então, agora eu vou falar de uma outra seviana que vai ser a bissetriz externa do ângulo, aqui no caso, eu vou falar que do ângulo A do triângulo. Essa bissetriz, ela divide o ângulo externo do ângulo A, lembrando que o ângulo externo ele é formado por um lado e pelo prolongamento do outro. Vamos ver se é melhor isso aqui. Ah, é que agora é esse tamanho igual a esse tamanho. A bissetriz externa, como é uma bissetriz, e aquela propriedade, aquele teorema que a gente provou na aula passada, é uma propriedade de bissetrizes, não só de bissetrizes internas, embora eu tenha colocado ele num contexto específico, aquela propriedade vale para qualquer outro contexto. Então, se eu também tomar um ponto sobre essa bissetriz externa do ângulo A, a distância dele até esse lado que forma o ângulo vai ser igual à distância até o outro lado que forma o ângulo. Não vou provar isso aqui, porque a prova é idêntica à prova anterior, mas eu vou usar uma outra coisa interessante, eu vou falar de uma outra coisa interessante, que se eu traçasse aqui a bissetriz interna do... do ângulo A, uma coisa que vale é que o ângulo entre essas duas bissetrizes é um ângulo reto, foi um exercício que a gente já resolveu, certo? Na verdade, eu resolvi para ângulos complementares, mas ele é idêntico para ângulos suplementares. O ângulo interno A e o ângulo externo A são ângulos suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. Então, como esse ângulo seria A sobre 2 e esse daqui A sobre 2, vou dizer que esse ângulo aqui vai ser A linha sobre 2, onde A linha é o externo de A, A linha sobre 2. O que vale é que A mais A linha é igual a 180. E o ângulo entre as bissetrizes vai ser A sobre 2 mais A linha sobre 2, ou seja, vai ser A mais A linha sobre 2, que é igual a 180 sobre 2, portanto, esse ângulo é um ângulo de 90. Aí, uma outra propriedade que a gente pode usar aí na hora de resolver os nossos problemas. Está certo? Continuando aí com o estudo das sevianas, a gente já viu aí que o ângulo entre a bissetriz interna e a bissetriz externa é um ângulo de 90 graus e ângulo de 90 graus é um ângulo bom para a gente usar na hora de resolver problemas porque a gente conhece muitas propriedades de triângulo retângulo. Então, vou aproveitar que a gente está falando do ângulo de 90 graus e falar de uma outra seviana que é a altura do triângulo. A altura do triângulo vai ser a seviana que passa pelo vértice A, nesse caso aqui, e incide perpendicularmente sobre o lado BC. Esses segmentos aqui, eles têm nome, eu não vou me preocupar muito com eles não, mas esse segmento que se chama projeção ortogonal do segmento AB sobre o lado BC. E uma coisa interessante sobre alturas de modo geral é que a gente consegue meio que classificar triângulos a partir do tipo de altura, de alturas possíveis nesse triângulo. Se todas as alturas incidirem, esse ponto onde a seviana corta o lado oposto ou a reta suporte do lado oposto é chamado de pé da seviana. Nesse caso aqui, o pé da altura normalmente a gente chama de H. Então, se o pé de todas as alturas do triângulo estiverem entre os pontos B e C, nesse caso aqui, o pé de B estiver entre A e C e o pé de C estiver entre A e B, o triângulo é necessariamente acutângulo. No triângulo obtusângulo, olha o que vai acontecer. vai existir uma altura em que o pé da altura, no caso aqui, relativa ao lado A, é por isso que eu chamo de HA, o vértice A, desculpa, esse pé não está entre B e C. Certo? Então, isso já me garante que o triângulo é obtusângulo. Se tiver alguma altura em que o pé dessa altura não estiver entre os vértices do lado oposto, eu já tenho que o triângulo é obtusângulo. E, no caso de um triângulo retângulo, um lado vai ser a altura. Certo? No caso, cada um dos catetos vai ser a altura relativa ao outro cateto ou relativa ao vértice da onde ela sai. E aí, com isso, a gente tem uma maneira de classificar o triângulo quanto aos ângulos, sabendo aí só informações sobre a altura ou como a altura do triângulo pode se comportar. Certo? E isso aí a gente pode usar também para resolver exercícios. Bom, e finalmente vamos falar então da mediana, que vai ser a última seviana que eu vou tratar aqui separadamente. E, na verdade, a gente vai conhecer mais propriedades sobre essas sevianas para poder aproveitar melhor essas propriedades na hora de resolver o exercício. Por enquanto, a gente só está sendo apresentado a cada uma delas e aí eu estou falando só as propriedades mais elementares dela. No caso, a mediana vai ser a seviana que passa pelo vértice, no caso aqui, vértice A e incide no lado oposto exatamente no seu ponto médio. Aqui é o ponto M e aí, no caso, BM, esse tamanho vai ser igual a esse tamanho. Certo? Um teorema bem interessante sobre medianas, a gente chegou a usar uma propriedade parecida numa aula anterior, mas a propriedade legal é a seguinte, eu consigo provar que se eu tenho um triângulo, um triângulo em que a mediana AM, que M é o ponto médio do lado BC, em que a mediana mede metade do lado oposto, então, esse triângulo é retângulo. E é bem simples de perceber que isso é verdade, porque, assim, digamos que isso daqui Bm mede metade de BC e AM também mede metade de BC, portanto, esse tamanho vai ser igual a esse. A mesma coisa para cá, isso aqui mede metade de BC e vai ser igual a esse. Se eu olhar agora para os ângulos desse triângulo, se esse daqui é o ângulo B, como esse triângulo, agora olhando só para a parte de cá, como esse triângulo é isósceles, aqui também é B. Agora, olhando para o outro triângulo, se esse ângulo aqui é C, como o triângulo é isósceles, esse daqui também é C. E agora, a gente usa o fato da soma dos ângulos internos do triângulo ser igual a 180 graus, eu vou ter então B mais C mais B mais C. Então, duas vezes B mais C é igual a 180, que ficou B mais C da soma desses dois mais B mais C da soma desses dois. E, portanto, B mais C é igual a 90. Vou botar aqui um chapéuzinho. Está bonitinho. Certo? E, é claro, se a soma desses dois é 90, para completar 180, esse ângulo todo aqui é de 90. Na verdade, ele é B mais C que é 90. Certo? Aí eu posso marcar ele como o ângulo de 90 graus do tempo. Aí aparece novamente o ângulo de 90 graus que a gente usa bastante na hora da resolução de problemas. Está bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Aí eu vou ver se eu consigo na próxima aula falar sobre quadriláteros importantes aí que os quadriláteros vão permitir a gente entender mais propriedades sobre esses avianos. Certo? Até a próxima. Tchau. Tchau.